Na hora de escolher um produto ou pagar por um serviço, muitas vezes a pergunta está na ponta da língua. Tem desconto? Se é à vista ou no dinheiro, a chance de uma resposta positiva do vendedor é maior. Essa diferenciação de preços em função da forma de pagamento também já vem sendo praticada por muitos estabelecimentos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que todo desconto é válido. Eu acho que a decisão do governo foi acertada. Tudo que puder fazer para diminuir os produtos, acho que vale a pena. Eles vêm sabendo que o preço beneficia ele quando é no dinheiro e tem evitado abastecer do crédito, porque é um benefício a mais para ele. Essa regra já estava valendo, autorizada por uma medida provisória editada pelo governo federal no final do ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora foi sancionada pelo presidente Michel Temer e virou lei. Segundo representantes dos comerciantes, a iniciativa é uma demanda antiga do setor. 74% dos brasileiros têm hábito de pedir descontos. E 77% dos empresários veem a medida como vantajosa para o comércio brasileiro. De acordo com comerciantes, há um custo médio até 7% mais alto na venda por meios como cartão de crédito, por exemplo. O ministro da Fazenda lembrou que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas para dar mais eficiência à economia. Também tem um efeito positivo na questão da distribuição da renda. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam à vista para os usuários dos cartões de crédito. Depois de sancionar a lei, o presidente Michel Temer ressaltou em discurso três aspectos da medida. Disse que promove justiça social, dá mais transparência e protege o consumidor. Nós estamos, na verdade, introduzindo absoluta transparência na economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. As pessoas saberão exatamente quanto custa. Portanto, com mais informação, nós estimulamos a concorrência, convenhamos, até entre as operadoras de cartão. O que vai gerar um benefício para a sociedade. O presidente falou ainda sobre outras medidas para dinamizar a economia, como o limite para os gastos públicos e a liberação das contas inativas do FGTS. Lembrou da modernização da legislação trabalhista e das discussões sobre a reforma da Previdência. E destacou resultados positivos, como a queda da inflação. Segundo Michel Temer, o governo está fazendo uma transição para colocar o país na direção correta. Nós temos que avançar na reforma da Previdência. Houve uma pequena parada agora, mas ela vai ser retomada. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro sabe que são matérias importantes. O governo tem esta, este governo sabe que é um governo de transição. E ele tem a capacidade de dizer, eu cheguei aqui, ou nós chegamos aqui, para fazer aquilo que muitas e muitas vezes as questões eleitorais impedem. Nós estamos fazendo uma transição para que quem venha depois possa encontrar o Brasil nos trilhos.